O perfil está de volta conversando hoje com o pastor Henrique Vieira. Pastor, no bloco anterior a gente falava sobre essa necessidade das relações humanas, do amor entre as pessoas, de não ser só uma questão de relações superficiais, com muita gente, mas superficiais. E aí o senhor escreveu o seu primeiro livro, que é O Amor como Revolução, e trata dessa questão da correlação entre a falta da convivência humana e, por exemplo, o aumento dos discursos de ódio. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema para a gente. Certo. O livro O Amor como Revolução, eu tento deslocar o amor de um lugar meramente sentimental, fechado num casal e numa casa. O amor é só sentimento, é só romance. E eu tento colocar o amor em outro lugar, que é o amor como atitude, o amor como decisão, o amor como consciência diante do mundo. Ou seja, o amor passa, obviamente, pela esfera romântica, afetiva, sentimental e de um casal. Óbvio que passa por aí também. Mas o amor é mais do que isso. Tem uma expressão de um pastor, o pastor Ricardo Bondinho, lá de São Paulo, que ele fala assim, É preciso chorar a dor do mundo por ver na dor do mundo o meu mundo de dor. Ou seja, o amor é aquilo que me conecta à vida, à humanidade. Nas palavras de Bell Hooks, uma escritora negra norte-americana que nos deixou recentemente, ela fala que o amor é ético, é relacional. O amor cria um ambiente de potencialização mútua. Ou seja, para muito além de um sentimento, o amor é uma atitude que cria um ambiente em que as pessoas podem desenvolver o potencial das suas vidas. Então, o amor é ético. O amor tem vocação pública. O amor chora a dor do mundo. O amor não fica em silêncio diante da injustiça, da indiferença, da violência, do preconceito, da intolerância. Entende que o amor tem uma tradução ética, pública, relacional, concreta. O amor, se por exemplo, de fato está preocupado em criar um ambiente para que as pessoas vivam com dignidade e plenitude, então o amor é antirracista. Porque o racismo é uma forma de aniquilar, de provocar humilhação e sofrimento e de matar. O amor também vai ferir a lógica do patriarcado, que confere privilégios a nós homens e desvantagens permanentes às mulheres. Porque o amor quer criar um ambiente de igualdade, de liberdade e plenitude. O amor também não vai ficar em silêncio diante do fato que 19 milhões de brasileiros, pessoas de carne e osso, hoje estão numa situação concreta de fome. Isso é desesperador e desumano. O amor não fica em silêncio. O amor não fica indiferente. O amor chora essa dor, grita esse grito e pede um ambiente em que a vida possa se realizar. Como a vida vai se realizar se a pessoa não tem uma comida para sobreviver? Como a vida vai se realizar se o povo negro é alvo todos os dias de preconceito, discriminação e violência? Como a vida vai se realizar se mulheres são violentadas dentro de casa, assediadas na rua, oprimidas no trabalho? Como a vida vai se realizar se LGBTs não têm os seus direitos garantidos? E também podem sofrer humilhação e violência nos espaços públicos? Tudo isso que eu falei não é só uma agenda política, é uma agenda amorosa. Isso que eu tento falar no livro. O amor é uma atitude que me faz chorar com quem está chorando para produzir um ambiente de consolo e de produção de vida. Então, não é só romance e sentimento. É atitude, ética, consciência de mundo e relacionamento humano. E isso deveria fazer parte do dia a dia, do cotidiano de todo mundo? Mas, enquanto o senhor falava, é claro, o senhor é pastor, mas independente de religião ou de qualquer coisa, te ouvindo, não conseguir não associar o seu discurso exatamente ao que Jesus pregava, que era isso, exatamente isso. Não privilegiar ninguém, olhar sempre por aquele que precisa mais. Exatamente. Tem um texto do Evangelho, Natália. Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Jesus, segundo a memória desse Evangelho, diz assim para os seus discípulos e suas discípulas, novo mandamento eu dou para vocês, que vocês amem uns aos outros, como eu amei vocês. Daí ele conclui, nisso, todos vão conhecer que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O próprio Jesus colocou como critério definitivo para quem quer caminhar com ele, o exercício do amor. Nós não seremos reconhecidos e reconhecidos como gente que caminha com Jesus, gente que crê em Jesus, porque vamos à igreja, porque temos uma filiação religiosa, por uma doutrina. A marca, o fruto, o sinal de que se crê em Jesus é o exercício do amor. Mas quem disse isso? O próprio Jesus. Então, é muito triste, é de ferir, cortar e sangrar o coração quando a gente vê discursos de ódio associados ao Evangelho, de preconceito, de violência, de vingança, de justiçamento com as próprias mãos, de indiferença ao sofrimento das famílias. Quando você vê um discurso de ódio, preconceito, intolerância e violência, usando o nome de Jesus, isso não faz o menor sentido. Não tem nenhuma coerência com quem Jesus foi e com quem Jesus é. Portanto, que bom que você percebeu isso. Quando eu afirmo que o amor é o caminho para uma sociedade melhor, no meu coração eu creio que estou seguindo os passos do Senhor, do Salvador, da esperança máxima da minha vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor falou que não tem nada a ver com o fato de você ir ou não ir à igreja. Seguir o que Jesus preconizou não tem nada a ver com estar dentro do ambiente da igreja, tem a ver com a atitude, com o dia a dia, com o exercício do amor, como o Senhor disse. E aí, eu queria que o Senhor falasse, já que o Senhor falou sobre essa questão da diversidade, da questão do racismo, da intolerância com aquele que é, tem uma opção, por exemplo, sexual diferente da sua, toda essa questão da diversidade. Por que o Senhor acha que é tão difícil para tanta gente aceitar essa questão da diversidade? Boa pergunta, viu, Natália? Esse problema é histórico, já vem, assim, de muito tempo. O próprio Jesus, se você pega os evangelhos, enfrentou isso, porque Jesus quebrou preconceitos. Ele ultrapassou fronteiras culturais, étnicas, religiosas e de gênero, inclusive. E olha, Natália, os próprios discípulos de Jesus, muitas vezes, ficavam escandalizados, assim, assustados, com a liberdade que Jesus tinha de transitar, de conversar, de acolher e de amar. Então, só estou te dizendo isso, porque esse problema não é exatamente atual. Ele é histórico. Eu creio que ele tem a ver com essa pretensão humana de controlar a verdade. eu tenho a verdade, o outro não tem. Especialmente, quando isso entra na esfera religiosa, fica mais violento. Se você pega na história, é muito triste perceber quanta guerra, quanta violência já se foi feita em nome de Deus. Não faz o menor sentido. Mas é isso. É quando a espiritualidade, que devia cultivar um coração aberto, disponível, devoto à vida, um coração cheio de pontes, para que as pessoas possam transitar. Quando a espiritualidade é capturada pelo fundamentalismo religioso, aí está o problema que você identificou. porque já não é mais relacionamento, abertura de coração, vontade de servir e amar. Aí, já é uma verdade que eu tenho e você não. E você precisa se converter, e você precisa se adequar, você está perdido, perdida. Entende a diferença? Acho que a origem desse preconceito, dessa intolerância, dessa discriminação, isso tem a ver com essa estrutura religiosa que pretende dominar e controlar a verdade. E dizer, Deus está aqui e só. Isso gera uma postura muito violenta, que não consegue ver na diversidade beleza, que não consegue escutar e dialogar, que não consegue acolher e respeitar a experiência do outro. Porque, no fundo, a verdade só está aqui e em mais lugar nenhum. Entendeu? E, pastor, justamente por conta dessa sua postura, o senhor é considerado um pastor progressista, que é difícil por parte do segmento mais conservador também da igreja, das igrejas, de uma forma geral, aceitar, muitas vezes, esse posicionamento. eu queria saber de você quem é o público que procura a sua igreja? Quem são esses fiéis? Bem, eu sou pastor da Igreja Batista do Caminho, funciona em Niterói, no Rio de Janeiro, uma singela comunidade de fé que procura com coragem e humildade caminhar com Jesus e dar testemunho da beleza do Evangelho. muitas pessoas, Natália, que procuram a nossa igreja são pessoas machucadas, feridas e traumatizadas com o fundamentalismo religioso. Tem uma variedade, tá, de experiências na igreja. Tem pessoas que estão lá, como eu, que estão desde criança no contexto evangélico, cristão, mas tem pessoas lá, e esse é um perfil que aparece muito, pessoas que quase tinham desistido do Evangelho, porque foram expulsas, porque não foram aceitas, carregam alguma ferida, fruto de alguma violência que o fundamentalismo opera. E encontraram na nossa comunidade de fé um espaço de troca, de acolhimento, de poder respirar e louvar e adorar e resgatar a vontade de se relacionar com Jesus e com a igreja. Conforme eu te falei, a nossa comunidade de fé é composta por gente, ou seja, ela tem limites e contradições. A referência é Jesus. Tudo aquilo que é humano é frágil, mas nós temos essa disposição sincera no coração de viver o Evangelho em comunhão, de acolher as pessoas, de fazer a compaixão triunfar sobre o juízo e o acolhimento vencer a condenação. E isso tem feito com que pessoas machucadas pelo fundamentalismo religioso encontrem na nossa comunidade de fé oxigênio para voltar a respirar com alegria o Evangelho e a possibilidade de ser igreja. E aí, nessa sua luta, boa luta contra o fundamentalismo religioso, o senhor também tem se posicionado politicamente, falando, de forma contrária, por exemplo, à frente parlamentar evangélica do Congresso Nacional. Por quê? É, essa frente parlamentar evangélica é muito diversa, ela não é um bloco exatamente coeso, mas via de regra, qual é o comportamento dela? É uma frente que fecha com uma pauta política contra o povo. Essa já é a primeira razão para eu me posicionar contra a frente parlamentar evangélica e não querer fazer parte dela, por exemplo, se um dia eu for deputado. Porque ela fecha sistematicamente, por exemplo, com a bancada da bala e com a bancada do agronegócio, numa pauta política que não tem nada a ver com a vida do povo, com a luta do povo por saúde, educação, moradia, emprego, renda, alimentação. Então, eu vejo um bloco político que está muito mais ali pela dinâmica do poder e do privilégio e sem nenhuma atenção ao sofrimento do povo e à luta do povo para viver com dignidade e com alegria. Esse é o primeiro ponto. Não vejo ali sensibilidade popular, pelo contrário. Vejo uma pauta política contra o povo pobre e trabalhador do nosso país. Segundo aspecto, tem ali uma vontade de impor ao conjunto da sociedade uma determinada visão religiosa. Isso, para mim, Natália, é muito grave. Porque fé, para mim, você dá testemunho, você compartilha, você não impõe, você não usa o Estado, a legislação e as políticas públicas para pegar uma doutrina religiosa e impor ao conjunto da população. isso é antidemocrático, não respeita o Estado laico e é importante dizer isso, o Estado laico não é contra a religião, ele resguarda o direito de crença e manifestação de crença, mas o Estado não pode pegar uma crença religiosa e impor ao conjunto da sociedade. Nem beneficiar apenas essa crença. Exatamente, então eu vejo uma frente parlamentar que está ali por interesses corporativistas, de defesa de uma instituição que não consegue dialogar com a diversidade, não consegue respeitar as diferenças, não tem compromisso com a democracia e ainda tem uma pauta política que é contra o povo pobre. Isso para mim não tem nada a ver com república, com democracia, com justiça social e até do ponto de vista espiritual, teológico, não tem nada a ver com Jesus. Defender Jesus, Natália, não é defender uma instituição. Defender Jesus é defender o pobre, o trabalhador, o sem teto, o sem terra, é ouvir o grito do povo negro, das mulheres, dos indígenas. Jesus não é uma instituição que se defende. Jesus, pelo testemunho do evangelho, me leva a ter compromisso, não em defender uma igreja, mas em defender a vida e a dignidade humana. Eu não vejo, portanto, na frente parlamentar evangélica, nem compromisso com a democracia, com o Estado laico, com a diversidade e com o povo. E no limite, nem compromisso com o próprio evangelho de Jesus. É até defender quem não segue os princípios cristãos, né? que tem liberdade de seguir outra criança, seja ela qual for. Pastor, vamos fazer um pequeno intervalo mais uma vez e a gente retoma no terceiro bloco, tá bom? É só um minutinho, a gente volta já já. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.